CD as exclusividades do Eduardo um ponto zero. O que você pode fazer? Música Ei, capa 10, tu só é capa mesmo, né? Aumenta mais, que eu não tô te escutando, porra! Marcela, Marcelo, Marcela, levante a mãozinha na palma da mão, eu tô aqui do sincron. Música Ei, capa 10, tu só é capa mesmo, né? Segura o Magrão, segura o Magrão, segura o Mariano. Bora, dá de um salto, bora, dá de um salto, bora, dá de um salto. Com os caras doidos joga a mão e dá de sal, 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 sal e dá de sal, sal. Domingo, Ceará, sal, idade, sal, bora, vinha, sal, 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 idade, sal. De jeito que tu gosta, sal, idade, sal, sal, sal. Bora, quer de um salto? Dá de um salto aí, dá de um salto, sal, sal. Avisa que tem o Mariano, tem o Magrão e tem o Bertinho. Chamada, risa, faz toda a gente, bato, faz toda a gente, bato. Faz toda a gente, bato. Meu irmãozão, Marlon Canuto, faz toda a gente. MC Iluminações, faz toda a gente, bato. O cara que comanda os leds de todo o estado do Pará, faz toda a gente. Alô, Marlon. O cara que comanda os leds de todo o estado do Pará, faz toda a gente. O cara que comanda os leds de todo o estado do Pará, faz toda a gente. O cara que comanda os leds de todo o estado do Pará. O cara que comanda e desmanda no asfalto. O cara que comanda e desmanda no asfalto. O que comanda e com o parceiro fez no asfalto. Agora o César do asfalto, o outro cara. Pato do sinador. O DJ do Pará e do Campa 10. Tem que tirar o chapéu, viu, bicho? Tem que tirar o chapéu. E aí Magnô? Vá no bagulho doido ao compasso Hoje vive nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Feche na cara e no amante E hoje? Hoje tirado e doado Vou pensar te exalando Na cara do dono Joga pra direita Joga pra direita Pra direita Vigita Vigita Você me voa também Necessita e demora Vai, voa Vigita Toca demais Tem que tirar o seu pedido Vai, vai, vai Somos apaixonados hoje em Salinas, garoto A Embarrão Arrapeito de Nostra Um, dois, três Uma loucura da minha cabeça Mas quando eu vi o seu jovem Eu queria me criar tudo Vai, vai, vai M17 Uma loucura da minha cabeça Você se fixa Música 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 Alô, Elio, o papai chegou, filha, feita a benção do papai Música Alô, L. Papai chegou, filha. Vem da benção do papai. Boa! Bora que bom, bora que bom. Bora que bom, já tá na área, papai, já tá na área. E na virada sem querer não me acabar, vou chamar. Hoje, hoje eu vejo uma papapá, papapá. Nós tá aqui na área, tô defendendo a favela, as crianças pede boi, papapapá, papapá. Vamos lá! Se brotar você se complica. Alô, alô, meu capa dois! Dois alapada! Vai começar a sequência do tubarão! Dois alapada! Dois alapada! Dois alapada!